Olá, meu povo lindo do canal Céu de Virgem, sou Martina Kuchakoff e estou aqui para trazer recado para você que tem só a Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Bora comigo. O que está lendo com Virgem? Gratidão a todos vocês. Vamos aqui. Vamos ver que a espiritualidade quer falar aqui com você, né Virgem? Nem tudo vai servir para você agora nesse exato momento, mas nos próximos três dias, três semanas, vou falar que pode estar na sua energia. Falou? Vamos aqui. Opa! Veja então a pessoa aí que está na sua energia, tá? Não é que ela esteja dividida entre você e outra pessoa. Ela sabe que ela quer você, ela quer voltar a uma situação do passado, mas parece que ela tem outro alguém. Ela tem, tipo assim, bom, enquanto Virgem não me quer, eu estou com essa pessoa aqui, mas eu quero é Virgem. Eu quero voltar a uma situação que eu vivi com Virgem. Mas parece que Virgem não me quer. E eu estou vendo Virgem aqui, realmente, resistindo a esta pessoa, sabe por quê? Eu sem essa pessoa, Martina, eu estou tranquila, tranquilo. Eu encontrei minha paz sem esta pessoa. Essa pessoa não me dava paz. Pode haver até sentimento, mas agora eu estou controlando esse sentimento, eu estou usando a minha razão. E dentro da minha razão eu encontro a paz. Eu resolvi me distanciar desta pessoa. Eu estou resistindo, eu estou me defendendo, eu me afastei, e eu resolvi colocar um ponto final a esta situação. Esta pessoa aqui, ela está vivendo um vazio, uma situação onde a vida não tem tanto sentido agora, tá? Mas é problema dela, né? É problema dela. Você agora tomou essa decisão muito mental. Você vê aqui que nós temos o 4 de espadas, o 6 de espadas e o 10 de espadas. Você está controlando os seus sentimentos, porque há sentimentos, mas não há tanto sentimento como já teve, né? Já teve, você já teve mais sentimentos por esta pessoa. Mas hoje você tem mais sentimentos por você. Então hoje você consegue usar esta razão. Você consegue se defender melhor desta pessoa. Esta pessoa é uma pessoa manipuladora, né, Virgem? Ela sabia te manipular, mas hoje ela não te manipula mais, né? Ela não te manipula mais. Então, você está muito melhor hoje. Vamos aqui. Vamos ver mais aqui. Para a Virgem. Gratidão. Vocês não deixem de se inscrever nas mesas coletivas de final de ano. É dos ciganos, hein? Mesa coletiva de cigano. Até o sentimento de sete velas coloridas para os ciganos. E para quem quiser fazer mesa radiônica de limpeza. A limpeza individual é do Lorde Ganesha, tá? Então vamos ver aqui. O que é que nós temos aqui? O que a espiritualidade quer falar aqui? Olha, aqui diz que você vai encontrar uma pessoa bacana para... Nos próximos dias ou semanas aí, tá um paquera. Não necessariamente vai ser a pessoa que você vai passar o resto da vida, mas vai ser uma pessoa muito bacana. Vai se beijar na boca, ser feliz, tá? Uma parceria legal. Vai trazer paz de espírito. Porque a Virgem precisa agora de paz de espírito. Tem algo aí que estava trancando os seus caminhos agora. Você vai conseguir destrancar os seus caminhos agora. Você vai ver que muita coisa vai se resolver. Né, Virgem? É. Estava coisas aí. Estava trancado. Vai se destrancar. Você vai conhecer novos lugares. Novas pessoas. Fazer novas amizades, hein, Virgem? Gratidão. Seus caminhos estavam trancados aqui, Virgem. Mas agora destranca seus caminhos. Eu vejo você se conectando com a espiritualidade. Firmando. Fazendo firmezas espirituais. Se conectando mesmo com a espiritualidade. Gratidão. Estima para isso aqui. Porto do Arcanjo Miguel. Alguns virginianos muito firme aí com o Arcanjo Miguel. Né. E aqui. Quem está querendo engravidar. Agora não é o momento. Tá, Virgem? Eu vejo que não é o momento aqui para a gravidez. E quem está gravidinha aí. Muito cuidado nesse período agora. De festejos. Tá? Muito, muito cuidado mesmo. Não se faça exageros. Cuidado com aglomerações. Muito, realmente. Muito cuidado aqui. Porque a energia não está boa para as gravidinhas aqui. Tá? Quem está grávida. Se você engravidou alguém. Fala para a sua esposa. Para a sua namorada. Vamos ver aqui. Mas eu tenho aqui para a Virgem. E tá bom. Olha que beleza. Olha. A vida de Virgem de um tempo para cá. Muitos virginianos começaram a quebrar as coisas em casa. Começou as coisas a desandar. Começa a ter cura dessa problemática aqui. Tá? Realmente. As coisas começam a se equilibrar. Entrar no eixo. Vejo muitos contratos aí. Negócios. Emprego. Quem estava desempregado. A luz entrando agora. Tá vendo? Mandou um período de trevas aqui. Desarrumação na vida de Virgem. Agora as coisas se arrumam. Se equilibram. Gratidão. Realmente. Estou dizendo que limpa. Sabe o que foi? Foi a energia de inveja aqui. Limpando. Energia de inveja na vida de Virgem. Realmente limpando a energia de inveja aqui. E ó. Voltando. A abundância aqui. A abundância aqui. Dinheiro. Realmente. Não só abundância e dinheiro. Mas mesa farta também aqui. A dispensa de alguns virginianos começou a ficar vazia. E uma coisa que o virginiano não gosta é de infortúnio. Né? Virgemiano não suporta infortúnio. Mas foi apenas um tempo ruim. Foi só uma tempestade aqui. A cura chegando. E aqui quem estava desempregado. Chegando emprego. Os negócios agora voltando. Desvoltando. A luz desvoltando aqui. E a inveja ó. Indo embora aqui da sua vida. Porque a luz. Acaba com qualquer inveja. Né? A cura aí chegando pra vocês. Tá virgem? Lembrando aqui. Lembrando. Presta atenção. A mesa coletiva de limpeza do ano novo é dos ciganos. O link tá aí abaixo. Mas se você quiser fazer a mesa individual. É a de Ganesha. Aí é só pra você. É a única. Também o link tá aí abaixo. Tá? Então até a próxima virgem. Tchau, tchau.